O que a gente sente na rua? Um clima, operada, que há muito tempo a gente não vê. Parecido com o que a gente sentiu ali no final de 2002, no segundo turno, você lembra? Isso que está acontecendo aqui, está acontecendo em todo lugar que a gente vai. Vocês não vão ver na imprensa o que está acontecendo. A gente que tem que contar. Mas eu posso dizer para vocês, está acontecendo no estado inteiro. Para fizer uma caminhada na capital, tinha tantos militantes que a Dilma nem pôde caminhar. Porque não tinha como botar ela na caminhada. Era um aperto, parecia aquele espagote de netinho, que ele bate coxa, era um negócio, empurra daqui, empurra dali, atravessamos ali. Fomos em Bauru, a mesma coisa. Tinha tanta gente que não deu nem para falar no final do comitê, que a gente não conseguia subir no caminhão de som. Fizemos plenária, prefeitos dos democratas, chegando lá e falando, olha, nós dos democratas temos que entender que o nosso discurso acabou, porque a gente vivia criticando o Lula, e o Lula é muito melhor que qualquer presidente da República. Nós vamos ter que rever a nossa atitude. O prefeito de Taranbio, Zé Francisco, foi lá e falou, é mato e mercadante que eu reconheço que vocês governaram muito melhor o Brasil e vão governar melhor São Paulo. A mesma coisa que o acolinário dos democratas ali da bancada do DEM aqui, vem falando o tempo inteiro, não está aqui com a esposa dele, estava uma pequena intervenção cirúrgica, ele não pôde vir. Mas a gente sente o setor dos democratas. Do PMDB, nós estamos trazendo muitos prefeitos, lideranças, junto com o Michel Temer. Do PV, o prefeito foi lá, declarou apoio a Dilma e a Mercadante, o Bellini, decretou dois prefeitos do PV, agora o partido ameaça expulsar. Na direta consciência das pessoas, não vai se curvar porque tem ameaça expulsar no partido. Eles sabem, é como o Gustavo Reis de Aguariuna falou do PPS, falou, eu não sei qual é o meu futuro no meu partido, mas eu sei que eu estou com o futuro de São Paulo e do Brasil, que é a Dilma e Mercadante, e vou apoiar eles. Então nós estamos com 11 partidos, praticamente todas as centrais sindicais, nós nunca tivemos uma solidariedade e uma frente tão grande em São Paulo. E por que o povo está assim? Porque hoje, quem falar a verdade vai dizer o que eles estão dizendo, que o Lula é o melhor presidente que esse país já teve. O Brasil hoje tem estabilidade, crescimento, distribuição de renda. Quem é do Nordeste, eu vi pelo sotaque ali, liga para a família lá e vê como é que está a vida onde nunca teve distribuição de renda como tem hoje. Nós estamos contando a história do Brasil.